Vem cá, vamos com informação ao vivo que a polícia científica aqui do nosso estado concluiu o laudo de perícia do carro de luxo, onde infelizmente quatro jovens tiveram as vidas roubadas em Balneário Camboriú. Paulo Miller vai trazer e esclarecer esses detalhes. Oi, Paulo. Um trabalho em conjunto que resultou em pelo menos 18 exames periciais, 18 laudos que estão sendo concluídos ainda entre hoje e amanhã. Mas a polícia científica, os peritos, a própria polícia, não tem dúvidas mais do que causou a morte desses quatro jovens. Eles realmente morreram, infelizmente perderam a vida, por intoxicação de monóxido de carbono. Está aqui comigo o delegado Vicente Soares. O delegado, por gentileza, vem aqui. O delegado é coordenador da DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. Essa é uma dúvida que ninguém mais tem. Isso foi consenso entre os peritos, entre a polícia científica e realmente a causa foi essa? Sim, exatamente. Não há dúvidas que a causa da morte dos jovens foi o vazamento de monóxido de carbono, ou seja, a intoxicação pelo monóxido de carbono. A perícia também já concluiu de que forma que esse gás vazou, né, delegado? Sim, conforme a análise da perícia, esse vazamento ocorreu pela uma peça chamada downpipe, que foi trocada ali pelo proprietário do carro, foi substituída, né, foi retirado o catalisador do veículo e colocada essa peça, com o objetivo de trazer mais ruído para o veículo. E essa peça foi manufaturada em uma oficina, era uma peça de certa forma caseira, e essa peça teve uma ruptura em um trecho de solda, né, uma solda que foi mal feita. E com essa ruptura, juntamente com a instalação da peça, onde houve a falta de uma presilha para diminuir a trepidação desse escapamento, então esse conjunto da falta da presilha, essa ruptura pela solda mal feita, levou ao vazamento do monóxido e, consequentemente, à morte dos jovens. Esse monóxido, ele vazou e ele realmente entrou pelo duto do ar-condicionado, até porque o que agravou ali, pelo que a gente acompanhou na coletiva de imprensa, foi o veículo estar em repouso ali, né, delegado? O que ali não havia uma circulação de ar ali dentro, uma troca de ar, e aí agravou essa situação. Sim, exatamente. Conforme a perícia, esse monóxido de carbono foi vazando ali embaixo do capô, como o veículo estava parado, esse monóxido não circulava, não saía ali embaixo do capô, e o ar-condicionado ligado sugou esse monóxido para dentro do veículo, levando à asfixia dos jovens. A perícia já fez um comparativo entre o modelo original do veículo, né, e esse modelo que foi alterado, com essas alterações ali, até ilegais, né, como os peritos mesmo colocaram, que elas não poderiam ter sido feitas por conta até das recomendações técnicas existentes no país, né, e por segurança, o que provocou isso. Só que eles vieram de Minas Gerais com esse carro para cá. Durante esse trajeto, vocês conseguiram conversar com testemunhas, eles não relataram qualquer tipo de situação e problema com o carro, né? Sim, conforme os relatos das testemunhas que acompanharam os jovens de Minas até Florianópolis, não houve nenhum relato sobre algum problema com o veículo, assim como o estado de saúde dos jovens, ninguém relatou enjoo ou náusea nesse trecho, né, de Minas até Florianópolis, a razão pela qual descartamos que esse vazamento tenha sido iniciado nessa viagem de vinda até Florianópolis. E não aconteceu quando eles foram para Balneário Camboriú, né, que no trajeto até Balneário Camboriú se percebeu uma falha ali, né, um engasgamento do carro. Exatamente. Conforme o relato das testemunhas também, no dia 31, quando eles deslocam de Florianópolis para Balneário Camboriú, em determinado trecho, próximo a Balneário Camboriú já, o jovem, o motorista, ele relata que sente o carro dar uma engasgada. Então, eles param um pouco o veículo, aguardam, não chegam a mexer no veículo, a abrir capô, mas eles aguardam um pouco e depois ligam o veículo novamente, entendem que está tudo certo e seguem viagem. Então, acreditamos que talvez seja nesse trecho aí que houve essa ruptura do downpipe. Até então eles não estavam passando mal, né, delegado? Tanto é que eles foram para a praia lá em Balneário Camboriú com familiares, consumiram cachorro quente, mas só esses quatro jovens acabaram passando mal, familiares também comeram cachorro quente, não passaram mal. Com relação ao cachorro quente, ao alimento, foi descartado qualquer tipo de envenenamento? Sim, essa tese foi totalmente descartada, exatamente por isso, todas as pessoas que estavam junto com os jovens comeram esse cachorro quente e nenhuma delas relatou ter passado mal, ter enjoado ou qualquer outro problema de saúde por causa de terem comido esse cachorro quente. O projeto da praia até a rodoviária que começaram os relatos aí de que eles estavam passando mal. Sim, exatamente. Conforme as imagens ali das câmeras da rodoviária, é possível observar que quando eles chegam na rodoviária, os jovens já apresentam um estado meio cambaleante, demonstrando enjoo, né, o que faz a gente concluir que foi nesse trajeto que demorou certo tempo para ser concluído em razão do trânsito do dia da virada, né. Então, nesse trajeto que eles começaram a passar mal, chegando na rodoviária, então, em razão desse estado de saúde que eles resolvem ficar ali no carro tanto tempo, né, tentando se recuperar dessa suposta intoxicação alimentar que eles acreditavam na hora, né. Que não se confirmou depois. Exatamente, que não se confirmou depois. Chamou atenção também aqui durante a coletiva de imprensa, foi os dados técnicos da perícia com relação à incidência de monóxido de carbono dentro do veículo. O equipamento ali, ele mede como PPM, né, que é a unidade de medição, ele vai até mil, né, e o equipamento chegou ao máximo ali em alguns momentos, né. Sim, exatamente. Conforme a perícia concluiu, né, a intoxicação pelo monóxido de carbono foi gigante, né, foi acima de qualquer limite. Obrigado. Agora, com relação às responsabilizações, que é muito que se fala, né, já se falou que a montadora não tem responsabilidade nenhuma, até porque o carro foi modificado, não era mais original as peças ali, o escapamento. Quem pode ser responsabilizado, quem pode ser indiciado? Sim, agora vamos entrar na fase de conclusão do inquérito policial e com a possível responsabilização do proprietário da oficina mecânica, assim como das pessoas responsáveis pela criação desse equipamento, desse downpipe, e pela instalação desse equipamento também. Então, conforme a conclusão da perícia, juntamente com a conclusão ali da investigação, tudo indica por uma responsabilização pelo homicídio culposo, em razão da imperícia, né, da falta de técnica na hora de instalação e criação desse equipamento. A notificação foi feita lá em Goiânia, né? Sim, a Aparecida de Goiânia. Delegado, obrigado pelas informações. Só para a gente esclarecer, né, da forma com que esses jovens foram intoxicados, três das vítimas tinham uma concentração de mais de 50% de monóxido de carbono no corpo, e uma delas entre 49 e 50. De acordo com o que a perícia passou aqui para a gente, acima de 40% já começa a ter uma grande probabilidade, né, de agravamento do estado de saúde e também de levar até a morte. Com relação à questão do SAMU, da demora da chegada da ambulância do SAMU lá na rodoviária, os peritos já constataram ali, né, com dados da própria central de regulação, que entre a meia-noite e as oito horas da manhã, o SAMU recebeu 300 ligações naquela região lá em Balneário Camboriú. E apenas uma teria ligação com o caso da rodoviária. E dez minutos depois, praticamente de acionado, o SAMU, a ambulância, chegou lá na rodoviária. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Paulo. Então, agora, tudo esclarecido, uma reflexão profunda, né? Claro, com pesar da partida de jovens que tinham uma vida inteira pela frente, das oficinas onde nós levamos os nossos carros, dos tipos de alterações que o cliente tem em mente, quer e deseja realizar, se há certificado, se não há, se são produtos confiáveis que vão ser colocadas no veículo. Acho que essa é a reflexão profunda diante dessa tragédia que aconteceu bem aqui, né, no litoral de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.